Mensagem de Vital Froze A Terra está livre do domínio das trevas e está de forma irreversível. Não há mais nenhum comando escuro fora dos encarnados. Nos últimos anos, todas as informações vindas dos planos mais elevados sempre afirmavam que o astral da Terra estava sendo varrido. Isso causou muita expectativa e, de certa forma, muita ansiedade, principalmente para as pessoas que acompanharam tais acontecimentos. Houve até algumas situações desanimadoras, pois quando tudo parecia estar finalizado, surgiam mais e mais núcleos trevosos. Isso foi surpreendente até para as forças galácticas, principalmente para as frotas pleiadianas. A tecnologia satânica oculta se mostrou impressionante, principalmente na multiplicação de seus representantes. Na medida que as frotas pleiadianas capturavam os asséclas do mal, esse método rapidamente conseguia repor outros substitutos. Não bastasse isso, as trevas possuíam muito mais arsenal nas entranhas da Terra, principalmente nas incontáveis cidades subterrâneas. O grupo Quimera foi, sem dúvida, o último braço do polvo a ser desmembrado. Após neutralizar todo o seu arsenal de bombas de plasma, toplets e stranglets, esse grupo aracnídeo ficou sem munição. Mesmo assim, eles não aceitaram a rendição. No final de abril, sentindo-se encurralados, tentaram uma fuga em massa através de uma grande frota de naves. Porém, com a ajuda dos pleiadianos, o cerco se fechou e os últimos remanescentes escuros foram finalmente capturados. Acabou o reinado das sombras nesse lindo planeta azul. Não há mais nenhuma possibilidade de reverter isso agora. A Terra acaba de trocar de comando. A Terra está definitivamente livre dos arcontes, dos reptilianos, dos draconianos e afins. Acabou a era das trevas na Terra. Não somente pela maior incidência de luz que agora o nosso planeta recebe, mas principalmente porque os trevosos foram finalmente capturados e levados daqui de forma definitiva. O decreto do Criador finalmente se cumpre. O basta foi cumprido e sacramentado. Agora resta apenas a limpeza dos humanos encarnados, que estavam cumprindo o papel a serviço desta casta malévola. Na verdade, nos últimos anos, os trevosos não tiveram muita trégua. Estavam sendo caçados de todas as maneiras e já não tinham mais tanto tempo a fim de dedicar-se na instrução de seus representantes encarnados. Essa é a causa do destemperamento e desequilíbrio notado em certos governantes, detentores de poder diversos e até de algumas personalidades conhecidas. Sem comando, tais subordinados começaram a agir por conta própria e o resultado é aquilo que vemos atualmente no cenário brasileiro e mundial. Mas até abril ainda podiam obter alguma orientação mesmo que desordenada. Agora nada mais chega até eles. A derrocada final dentro dos comandos entre as pessoas físicas será fulminante. Em breves tempos, toda a humanidade poderá ver quem é quem. As revelações previstas para esse ano de 2021 começarão de fato a serem mostradas a partir de agora. Os encarnados que representam os escuros não têm quem os possa defender. Tudo será mais rápido e fácil, pois na forma encarnada não há como fugir do planeta. E mesmo que desencarnem, também não podem mais sair da Terra. Rendição ou captura. Os tribunais militares positivos estão a postos. A Aliança da Terra está livre para terminar o serviço dos Irmãos Galácticos. Veremos ainda neste ano de 2021 as revelações que tanto esperamos. Mesmo que haja ainda sigilo em certas operações, elas duram pouco tempo, pois a resistência não existe mais. Teremos, entretanto, muitas surpresas. Mais de um milhão de prisões em todo o planeta. Entre eles, pessoas que nunca ninguém jamais suspeitou. Em todas as classes, em todos os setores, haverá governantes presos, haverá autoridades como juízes, promotores, empresários, artistas, jornalistas, atores, apresentadores, CEO's, médicos, cientistas, donos de hospitais, banqueiros, autoridades religiosas, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, ministros, sim, entre outros não citados aqui também. Todos os envolvidos com os planos dos escuros serão presos e julgados. A informação que chega é que não saberemos e nem sairá informado o nome de todos e nem o número exato, pois não é necessário. Basta uma pequena parte para que todos vejam o que estava por trás de tudo de ruim que aconteceu para a humanidade nos últimos milênios. O momento que virá agora é de grandes revelações. Por isso, nos é solicitado que tenhamos compaixão. A justiça divina se encarregará de cada um. Não devemos julgar através de nós os conceitos de justiça. Boa parte se sujeitará à justiça dos homens antes da justiça divina. Cabe a quem de direito fazer isso. Precisaremos emanar amor e compaixão, pois se alimentarmos ódio ou ressentimento, o prejuízo será de cada um, visto que as energias negativas produzidas podem se transformar em um obstáculo para a ascensão individual. Os tempos são chegados. Muitos não tiveram paciência e nem confiança para esperar. O tempo divino não é o mesmo tempo dos homens. Quando se diz que será em breve, não significa que será em poucos dias ou poucos meses, pois o tempo cósmico não é medido pelo nosso calendário. Mas o que são alguns anos ou algumas décadas dentro da infinitude do tempo? Os que sabem e confiam estão agora eufóricos, pois de fato os tempos são chegados. A terra está livre dos escuros. A luz venceu. E eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Após essa mensagem tão importante de Vital Froze, ela nos remonta ao sentimento de vitória, de felicidade, de gratidão por estarmos passando, vivendo esse momento tão importante para a transição planetária que era esperada por todos há tantos milênios. Porém, não devemos esperar que tudo isso aconteça em pouco tempo, porque é necessário uma limpeza muito profunda. Assim, é possível ainda que passemos pelos últimos momentos de dificuldade, pois grandes desafios ainda poderão vir para a humanidade. Mas temos que ter a certeza que a luz venceu e que a vitória está muito próxima. O que importa se demorar mais um certo tempo, um mês, dois, três, nós temos certeza que tudo vai acontecer porque o decreto divino já sou. Então, para nós, cabe nos fortalecermos na confiança, na oração, enviando luz para a humanidade, sendo pessoas retas e perseverantes na luz do Pai. Mas, para isso, é muito importante estarmos ligados a grupos, assistindo os nossos vídeos, compartilhando e levando essa mensagem para mais pessoas para contagiar o mundo com a luz do Pai. Então, permaneçamos felizes e gratos, pois todas as coisas são determinadas pelo nosso Pai Celestial, que tudo vê e tudo acompanha. Temos a certeza que a mão do nosso Pai Divino está no comando da Terra e isso já é motivo suficiente para sermos felizes e gratos. Acompanhe sempre as mensagens do nosso canal. Se você gostou, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no canal e ative os sininhos. A todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.